Essa é demais, né? Depois que acabou a luz Agora só com fogo de vela Agora o problema é que não liga nem o computador Mas pelo menos A Maquininha está funcionando Ainda dá pra cantar uma musiquinha Um risco, ah tá Amanhã eu vou passar um esqueminha de baixo Ele está ali escondidinho ali atrás Mas eu vou passar Pode deixar tranquilinho, tá? Beleza?